O Dino, num momento lá, falou sobre a questão das decisões monocráticas, né? Ele também, na sua apresentação, já saiu rasgando em relação a isso. Ele deu recados claros ali aos senadores. O que você achou desse posicionamento? Até depois, o próprio líder do governo, Jax Wagner, que teve aquele voto que foi considerado polêmico, que você aqui cravou desde o início, gente, isso daí não é uma coisa a decisão dele, não. E aí, eu lembrei muito de você nesse momento, Reinaldo, porque na hora que o Flávio Dino falou, logo na sequência, Jax Wagner pegou o microfone para falar e disse eu fiquei aqui emocionado com a sua fala, porque concordo plenamente. E aí fizeram a tal da tabelinha sobre a questão das decisões monocráticas. E aí Flávio Dino já deu o recado aos senadores, que está ali com a maioria. Olha aqui, a questão da decisão monocrática, aliás, o Alexandre de Moraes deu uma entrevista à Folha e tratou adequadamente da questão. O problema é o seguinte, já hoje, já hoje existe regra para as decisões monocráticas. e aquelas tomadas especialmente no que respeita às ações questionando a constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade, ou então a argüição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF. Nesses casos, concedido a eliminar, o ministro tem que submeter imediatamente a decisão ao pleno. Então, já hoje, existe regra para isso. Agora, proibir que se conceda uma liminar, aí, obviamente, eu pessoalmente sou contrário, e é claro que o Dino, nessa posição, ele vai ali dar uma acomodada, né? Eu sou contrário àquilo que foi aprovado no Senado, eu acho que a Câmara vai dar um jeito de aprovar alguma coisa alternativa, eu espero que o faça. Eu sou contrário porque você impedir, eliminar, às vezes, você provoca prejuízos muito graves. Se você for esperar até que o pleno tome uma decisão, o Alexandre deu o exemplo. Muito bem, então não se concede eliminar, existe uma argüição de inconstitucionalidade, vai para o pleno, alguém pede vista, 90 dias, vai poder ter um segundo pedido de vista mais 90 dias, e você pode ter uma lei, alguma coisa em vigor, por 180 dias, provocando danos profundos à sociedade. É um absurdo se proibir um ministro de conceder uma liminar nesse caso. Ademais, eu considero, eu não, isso me parece absolutamente inconstitucional, não cabe ao Congresso regular regimento interno do funcionamento das casas, até porque esse regimento interno tem estatuto de lei também. Agora, é claro que ali o Jacques Wagner fez uma dobradinha com o Senado para buscar facilitar as coisas no futuro, de votações do governo. O que se fez ali foi evitar uma derrota do Rodrigo Pacheco, porque o Rodrigo Pacheco ia perder. Com o voto do Wagner, e mais dois votos, pelo menos, que o Wagner arrumou, se evitou a derrota do Rodrigo Pacheco, que seria um vexame. Mas acredito que isso ainda vai passar por uma modulação. Proibir a concessão de uma liminar é contra o interesse da sociedade, objetivamente. Porque você pode ter prejuízos graves ali. O exemplo dado pelo Alexandre de Moraes na entrevista com o Celida Folha foi justamente em relação à arma, por exemplo. Então, você vai ter uma lei sobre a destrambelhada, como foi aquela daquele senhor, que foi destituído pelo voto. E, ah, bom, nós não vamos mexer nisso, porque não podemos conseguir eliminar. Aí vai alguém, pé de vista, pé de vista de novo. Enquanto isso, crianças vão morrendo. É assim? Não, não é assim. É claro que aí é um braço de ferro entre o Senado e o Supremo. Inconformado com aquilo que seria o agigantamento do Supremo. Tese com a qual eu não concordo. Absolutamente. Agora, o Dino. Eu, no lugar do Dino, também daria uma maciada. Vou falar o quê? Não estou dizendo que ele não acredite nisso. Mas também você não pode... Você não pode fazer uma pergunta a uma pessoa que não pare ter outra resposta. Só pode ter uma resposta. Né? Então, só pode ter uma resposta e a resposta que houve. E assim vai. Eu acho que outro ponto interessante aí, também nessa sabatina, para a gente relembrar alguns trechos, a gente tem aqui a pergunta do Rogério Marinho, quando ele pergunta se o Flávio Dino, ele quer colocar o Flávio Dino numa saia justa. Foi o primeiro da oposição a fazer a pergunta. A gente sabe que eles foram que nem uma tropa de choque lá para tentar intimidar Flávio Dino. E Flávio Dino logo não abre. Já saiu falando um monte, dando vários recados a todos eles. E não se intimidou com a pergunta do Rogério Marinho. Mas vamos assistir esse trecho, que é interessante, que ele quer voltar à história quando o Flávio Dino vai a uma favela no Rio de Janeiro e eles usam e abusam disso nas redes, dizendo que ele pode visitar áreas com muitos criminosos, que ele não corre risco, porque ele é amigo dos bandidos. Vamos ouvir. Vossa Excelência foi convidada de forma reiterada para ir ao Congresso Nacional. Eu admito até que tenha havido até algum exagero. E Vossa Excelência participou de vários momentos. Mas Vossa Excelência teve o cuidado de, em um determinado momento, mandar o ofício dizendo que temia pela sua integridade física junto aos pares que Vossa Excelência diz. que respeita, apesar de não serem senadores, são deputados federais e membros do Congresso Nacional. Então, Vossa Excelência disse que temia pela sua integridade física. Mas o senhor não temia pela sua integridade física quando foi à favela da Maré com pouquíssima condição de segurança pública. A gente tem a resposta do Dino também. Vamos colocar na sequência e o Reinaldo já comenta. Sobre o Complexo da Maré. Eu tenho aqui os ofícios e todas as senhoras e os senhores, assim como eu, conhecemos bem a realidade brasileira. Dizem que eu subi o morro. Não, não havia morro. Houve um ingresso em 15 metros a partir da Avenida Brasil, atendendo a um convite. E eu tenho aqui os ofícios. Estão aqui. Três dias antes, foi comunicada a Polícia Rodoviária Federal, foi comunicada a Polícia Federal, foi comunicada a Polícia Civil do Rio de Janeiro, foi comunicado o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, foi comunicado a Polícia Militar do Rio de Janeiro, todos, previamente. E todas essas instituições estavam presentes lá. Eu não sei também de onde tiraram essa história de que não havia segurança. Havia. De todos esses órgãos aqui, que foram comunicados três dias antes. E aí, hein, Reinaldo? Aí que a primeira coisa, para um homem que se quer tão sofisticado como Rogério Marinho, não é reiterada, é reiterada. Aquilo que se repete é reiteração. Então, considerando o pai que teve, considerando o avô que teve, neto de Djalma Marinho, falar reinterada é uma prova supina, ademais, de ignorância. Então, por favor, primeiro o vocabulário adequado. Reinterada realmente é do balacobaco. Daqui a pouco o senhor vai começar a falar a mesma língua do Sérgio Moro. O que é até bom, porque aí cada um, ele deixa de falar um idioleto, né? Que a língua é falada por um homem só. Eu tenho muita vergonha alheia quando se trata de Rogério Marinho, e é preciso que se diga isso com todas as letras. Eu me lembro do vídeo dele, do 14 de julho, eu não sei se a gente consegue aí, do vídeo dele chorando numa audiência no Senado, quando ele começou a falar dos presos políticos na cabeça. Tem aí? Tem, quer colocar? Vamos colocar um peixinho. Vamos assim, já que a vergonha, depois da reinterada, vamos um pouco mais de momento vergonha, momento vexame com Rogério Marinho. Vai, chora, chora, Rogério Marinho, chora, vai. Eu até... ... Peço desculpas, porque não é fácil ouvir o que a gente ouve aqui. É, realmente... Não é fácil, não é fácil. Olha, falando dos presos, e eu à época lembrei no programa da Coisa, o Nuol também aqui, lembrei, escrito, mais de 800 mil presos no Brasil nunca viu Rogério Marinho chorar. Os pretos e tão pobres e pobres e tão pretos lá encarcerados, ele nunca chorou. Aí, os coxinhas que foram tentar destruir as respectivas séries dos três poderes foram presos, aí nós temos o nosso homem chorando. Não é? Esse cara já foi considerado uma espécie de referência do pensamento conservador, esclarecido no Brasil. Mas aí ele se apaixonou pelo reacionarismo bolsonarista e virou essa triste figura. que vai fazer uma pergunta e contra contra as evidências apresentadas ali pelo ministro Flávio Dino de todas as forças que estavam presentes quando ele subiu o Complexo da Maré, acusar o ministro de ter feito algum acordo com o narcotráfico. Sabe por que o Dino falou que não se sentia seguro em algumas convocações? Porque ele foi explicitamente ameaçado por deputados. Ele foi ameaçado por deputados. Tem um aí que falou que tinha uma arma pronta para o Dino. Ora, como é que a que estágio chegamos a que estágio chegamos de um deputado ameaçar um ministro de Estado? Ministro esse que está sendo chamado para audiência. E foi por isso que ele falou que não se sentia seguro. Estava fazendo um alerta claro para o tipo de abordagem que estava sendo feita. Esse Rogério Marinho, aliás, nesse dia que ele chorou, Fabíola, era 14 de julho. Vai ver que ele estava pensando na queda da Bastilha, entende? No marco da Revolução Francesa. Aqueles coitados que estavam lá presos. E a gente precisava, então, de uma revolução no Brasil. eles tentaram. Foi isso, né? Foi isso, né, Rogério Marinho? Por isso chorou, né? Pensando na queda da Bastilha. Eu acho que foi isso aí, o pessoal está falando. Mas você sabe que a Ranieri lembra aqui, e é bem forte isso, né? Das mortes por Covid, mais de 700 mil mortes por Covid, não teve nenhuma lágrima escorrendo. Não, também não. Também não vi choro, não. Não, ao contrário, ele é discípulo do Capitão Cloroquina. Ele é discípulo do Capitão Cloroquina. Você envergonha, senhora, a memória do seu avô, Djalma Marinho. Djalma Marinho, deputado da Arena, apoiou o golpe de Estado, tudo, tudo, né? É bom que fique claro. Mas, na Arena, o regime militar pediu licença para processar o Márcio Moreira Alves, em 1968, que se coloca ali como a negativa da licença como um dos dos pretextos para o AI-5. E o Djalma Marinho não só não aceitou, como renunciou à Comissão de Constituição e Justiça, à presidência da Comissão de Constituição e Justiça. Tanto é que a sala da CCJ, da Câmara, se chama Djalma Marinho. Homenagem ao avô de Rogério Marinho. Depois de 81, no governo Figueiredo, com o apoio da oposição, ele disputou a presidência da Câmara. Perdeu, perdeu para o Nelson Marquesan. Olha a vantagem de ser maduro. A gente lembra dessas coisas. Então, o avô dele era um cara que apoiava o regime militar, um cara de direita, inequivocamente, apoiou o golpe. Agora, havia momentos em que o avô tinha alguns rasgos de independência importantes. Chegou até, quando ele renunciou a CCJ, a presidência da CCJ, em 68, ele citou, o Caldeirão de la Barca, dramaturgo, disse, ao rei tudo, menos a honra. Marinho, em relação ao Bolsonaro, parece dizer assim, a Bolsonaro tudo, a começar pela honra. É uma vergonha isso. É uma vergonha alguém que se quer, um homem sofisticado, direita esclarecida, direita informada, vir com isso. E agora, para a minha decepção adicional, fala reiterada. Aí, o senhor me deixou realmente muito, muito, muito triste. Agora, eu definitivamente perdi as esperanças, com vossa excelência. Reinaldo, vamos entrar na esfera da liberdade de expressão e de Paulo Gonê, porque a gente tem focado bastante em Flávio Dino e Paulo Gonê, que é indicado para ser o Procurador-Geral da República, é de extrema importância. A gente saber quem é Paulo Gonê, como que ele deve conduzir, até porque é lá na PGR que pode sair, inclusive, até a questão do Jair Bolsonaro, que todo mundo aí aguarda a denúncia contra ele. Bom, o que você achou até aqui da atuação de Gonê? Ele começou ali um pouco mais tímido, foi muito mais técnico no seu discurso de abertura. Ele usou o básico ali, falou do currículo dele, foi bem diferente de Dino, mas nas perguntas ele foi pressionado ali algumas vezes, em uma delas em relação à liberdade de expressão. E aí ele disse que não existe liberdade de expressão plena. Vamos ouvir o que disse Gonê. Com relação ao papel do Ministério Público no campo da liberdade de expressão, o que eu posso dizer é que o Ministério Público sempre vai procurar preservar todos os direitos fundamentais e todas as liberdades. Mas nós sabemos que os direitos fundamentais, eles muitas vezes entram em atrito com outros valores constitucionais. e aí eles merecem, precisam ser ponderados para saber qual daqueles que vai ser o predominante numa determinada situação. A liberdade de expressão porque tudo não é plena e a liberdade de expressão pode e deve ser modulada de acordo com as circunstâncias. É isso mesmo, Reinaldo? A liberdade de expressão não é plena? Ela é moldada não, veja, ela não é plena, talvez a palavra não seja plena, não é absoluta, assim como nenhum poder é absoluto. Eu costumo brincar absoluto é Deus, né? Se liberdade de expressão fosse absoluta, não chamaria liberdade de expressão, chamaria Deus. E até eu brinquei aqui outro dia, lembra, com o paradoxo da onipotência de Deus? Nem Deus é absoluto, segundo um exercício lógico, mesmo quem acredita nele. Vamos à pergunta clássica para quem acredita em Deus. Deus é tão poderoso que possa criar uma pedra que ele mesmo não possa mover? Se você falar, é, mas então Deus não pode mover essa pedra, então ele não pode tudo. Não, Deus não pode criar essa pedra que nem Deus pudesse mover, mas então ele, de novo, não pode tudo. Então não existe esse negócio de liberdade absoluta. A liberdade de expressão já não é absoluta a partir do momento em que existem os crimes contra a honra. Não existe os crimes como calúnia, injúria e difamação? Eu posso, em nome da liberdade de expressão, caluniar uma terceira pessoa, atribuir a ela um crime que ela não cometeu? Não, né? Ela vai me processar. A injúria e a difamação também sejam, embora mais leves, também sejam processos. Então você, obviamente, tem limites. Nós temos no Código Penal a punição por incitamento ao crime. Eu não posso incitar o crime em nome da liberdade de expressão. Ah, não, eu quero me expressar. Eu vou lá e vou incitar o cometimento de crime. Vou defender golpe de Estado em nome da liberdade de expressão. Então, obviamente não existe liberdade de expressão absoluta. Assim como a imunidade parlamentar não é absoluta. E isso já é um julgado do Supremo. Escuta aqui. Olha aqui. Olha aqui. Um parlamentar pode ir lá no plenário, tomar o microfone, vai lá no... Fala e diz... É o seguinte, a partir de agora quero que todo mundo se arme e saia por aí matando não sei quem. Pode? Pode fazer isso? Não. Não pode. Inclusive, isso é pena de prisão, diga-se de passagem, porque é flagrante. Ou incentivar o tráfico de droga flagrante de crime inafiançável. Da prisão do parlamentar. Então, não venha com essa história de que a liberdade é absoluta. Veja só, a liberdade de expressão está garantida no artigo 5º da Constituição. E o artigo 5º da Constituição se entende e todo ele é cláusula pétrea. Os direitos fundamentais. Só que junto com a liberdade de expressão você tem também a garantia à individualidade. Você tem de que seus dados não vão ser violados, de que seu sigilo não será quebrado sem autorização judicial. É preciso ver em determinadas circunstâncias se isso está sendo ofendido ou não. Se criou uma grande confusão com aquilo que foi votado no Supremo agora, recentemente, sobre um veículo que também poderia ser processado se publicasse alguma coisa sabidamente mentirosa sem o dever do cuidado. O Alexandre na entrevista aliás tratou disso também. Se fez uma tempestade num copo d'água eu acho que vai ser devidamente esclarecido depois dos embargos de declaração. As coisas vão ficar claras porque o que se disse ali é que não se vai tolerar o conluio eventual e pode acontecer e já aconteceu de veículo de comunicação entrevistar alguém apenas para lançar uma calúnia uma mentira ah eu só estou eu só estou aqui entrevistando o entrevistado fala o que quiser depende você vai abrir a sua página para e claro que isso vai ter apuração se for o caso com o propósito do cometimento do crime mas isso será uma circunstância excepcionalíssima agora que a liberdade de expressão não é absoluta não é mesmo nada é absoluto que bom insisto absoluto é Deus e ainda assim mesmo para quem acredita sobra essa dúvida terrível né do paradoxo da onipotência eu também já lembrei aqui o santo Tomás de Aquino respondeu e respondeu a moda santo Tomás Deus é absoluto para as causas possíveis né portanto veja só Fabíola não existe Deus nem no impossível não existe Deus Deus